Música com 33 anos de estrada e mais de 50 milhões de discos vendidos em todo o mundo, isso mesmo, 50 milhões. A banda de heavy metal Megadeth deu uma arrasante aqui em São Paulo na última semana. E para entrevistar o pessoal, o Metrópolis aproveitou e pediu uma forcinha para um fã, mas um fã diferente, é o Kiko Loureiro, integrante também do Angra e o novo guitarrista do Megadeth. E aí pessoal do Metrópolis, o Megadeth aqui no camarim onde a gente ensaia, o Jam Room, eu quero fazer algumas perguntinhas aqui de fã. Dave and David, minha primeira vez em vocês, como criança, rock em Rio, eu estava lá cantando as músicas, fazendo-me sentir velho. O que você lembra daquele show, da sua primeira vez no Brasil? O que eu lembro, a parte mais engraçada, foi que ouvimos a audiência dizendo que Le Bau era um fã. Eu sei que tem gente que aplaudindo, agora não é um palhaço, não. E eles estavam colocando botões de fã no palco, e ele, infelizmente, os fãs não estavam pensando, você sabe, depois que Le Bau saiba do palco, toda essa fã no palco, o Megadeth vai ter que se sentar. Então, é isso que eu lembro. Eu me lembro da ansiedade de ver Sepultura, porque eles eram a grande banda da América do Sul. E essa foi a maior banda que nós já jogamos para, pelo menos até aquele momento, com 140,000 pessoas. Porque eu conheço vocês melhor agora, e eu amo a forma que vocês balançam o coração, compor, a música e a paixão da música. Eu gostaria de dizer algo sobre isso, como encontrar essa balança. Eu acho que se você segue seu coração, primeiro, você tem que ter um estilo musical que você sabe que você quer fazer. Você não pode ter um monte de estilos diferentes, que você acha que vai se encaixar em um estilo. Você tem que saber o que você quer fazer. A diferença entre Megadeth e muitas outras bandas é que nós temos melodia, além da heaviness, porque é muito lento que você gosta de jogar, e realmente divertir, e conversar muito pesando, e tudo mais, mas a difícil coisa é fazer algo que é um nome, e duas palavras que sempre é um ingrediente importante com a música de Megadeth é que é ofriedo e ombro político. É algo que precisa ser agora, e é algo que precisa ser sempre. Ever.